METE BALA METE BALA, te amo, Xerona, te amo METE BALA, te amo, te amo, te amo METE BALA, te amo METE BALA, te amo, Xerona, te amo METE BALA, te amo, te amo, te amo, te amo METE BALA, te amo, te amo, te amo, te amo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.